Pessoal, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo esse vídeo, pessoal. Pessoal, eu instalei essa lúpia periférica aqui, ó, residencial. Está aqui a instalação dela, vai entrar água da rua aqui, ó, da concessionária, entra água, aqui vai para casa, ela está, não precisa ela estar ligada para a água passar, tá? A água aqui está passando, só que aqui é um sobrado, a água está muito fraca. O que acontece, pessoal? Está vendo essas duas boias? Boia elétrica, a boia. E essa aqui é a boia elétrica, está vendo? Eu vou conseguir instalar essas duas boias na mesma caixa. Para minificar toda a vida vendo aquilo, ela vai fazer uma ligação direta. Essa boia elétrica vai fazer essa função. A regulagem, vocês vão ver, quando eu for instalar lá na caixa d'água, como é que faz a regulagem dessa água. Eu vou fazer duas trabalhar em conjunto, tá bom? E é da hora a ideia. Se vocês gostarem, deixem aqui uma linha e compartilhem esse vídeo, porque é da hora essa ideia que eu tive, beleza, pessoal? Essa conexão aqui está vindo água da concessionária, ó. E aqui está indo para casa, ó. Quando é sendo água na casa, entendeu? Aqui, ó, se quiser tirar a bomba, essa união com rosca, ó. Duas união com rosca, porque se não tem a bomba da defesa, se quiser tirar, é só desenroscar aqui, tá? Desenroscou aqui, ó. Desenroscou aqui, tirar a bomba e faz o que tem que fazer. Beleza, pessoal? Aqui um registrozinho para não precisar abrir o portão para fechado, que está indo para fornecer para dentro de casa, ó. Vou fazer a parte da ligação aqui de baixo, ó. Ainda vai subir lá para a caixa, vocês vão ver como é que eu vou regular para trabalhar as duas em conjunto, tá? A explicação vai ser lá, beleza? Ó, pessoal, vou mostrar aqui para vocês que tem 220 aqui chegando, ó. 220, ó, vocês perceberam que aqui está as duas fases, ó. Eu vou pegar uma fase, ó, que vai trabalhar em conjunto, tá? Eu vou pegar, ó, está aqui as duas fases da bomba, eu vou pegar uma fase aqui, ó, eu vou pegar azul e vou juntar com a vermelha aqui, ó, pessoal. Está vendo aqui, pessoal? Ó, a bomba já está alimentada com uma fase, tá? Falta alimentar uma fase, que a outra fase está nesse branco aqui. Vocês viram que eu medir o branco com o vermelho, tá? O vermelho com o branco da 220. Eu vou pegar esses dois fios pretos aqui, ó, vai lá para a boia, tá? Aí a outra fase, o que é que eu faço, ó? Eu conecto aqui nesse branco, certo? Eu coloquei a outra fase aqui, ó. A boia elétrica já está na bomba, mas está sobrando esse aqui. A outra fase, foi o que eu fiz com a segunda fase, ó. Essa segunda fase vai subir direto com essa boia elétrica, tá? Porque essa boia elétrica vai mandar a segunda fase para cá, depois para ligar a bomba, que é essa aqui, ó. Aí sim, vou ligar aqui, tá? A bomba não vai ligar por quê? Porque a fase está lá em cima, é só a boia elétrica que vai conseguir mandar a segunda fase, beleza? Está aqui, ó. Essa segunda fase só vai chegar aqui, vou ter conectorzinho de instrução, porque quando quiser tirar, é coisa mais fácil, simples de tirar. Lá em cima, como é que for conseguir essa aí duas boias, trabalhar em conjunto, tá? A minha pessoa está ligando a bomba, porque a água aqui, dificilmente, ela fica, ela sobe um dia, só duas semanas, fica uma semana sem subir. Até que está vindo aqui para estar ligando a bomba manualmente, não, vou fazer, eu tive essa ideia aqui, que deu certo. Uma fase já está alimentando a bomba, a segunda fase, do fio branco, a segunda fase, eu peguei, bloquei no cabo preto, vai para direto lá para a boia elétrica, aí a fase só vai voltar, a segunda fase só vai voltar para ligar a bomba, quando a boia elétrica mandar, tá? Entendeu? Aí vamos subir lá para a caixa d'água, vocês vão ver que tem a caixa d'água, tem só um pouco, e vamos lá fazer a instalação, a explicação termina lá, e vocês vão entender, tá bom? Se vocês for olhar aí, a caixa está quase vazia, está vendo? Agora vamos fazer a instalação da boia elétrica, tá? E vai ter uma explicação, que essa é muito importante, beleza? Está aqui, pessoal, essa caixa eu já estava usando, tá? Essa boia aqui já estava nela, não adianta eu tirar, porque a boia está boa, beleza, pessoal? Vamos começar a instalação agora, beleza? Vou fazer um furo aqui, para entrar esse cabo, porque a regulagem vai estar nesse pezinho aqui, esse pezinho quer fazer a regulagem, beleza? Beleza? Essa aqui, pessoal, a explicação muito importante é essa, esta boia aqui, ela é a principal da caixa, tá? Se ela enche a caixa em pé aqui, está vendo aqui? Ela enche, né? Vocês arregulam essa aqui, para ela encher em pé aqui, porque só quem pode fechar a água é essa boia aqui, tá? Porque se a fornecedora de água mandar a pressão de água normal, esta boia elétrica nunca vai ligar a bomba, porque a caixa sempre vai manter cheia, só que aqui tem semana que a água não sobe, é a maior briga, tem que estar ligando a bomba direto, porque disse que eu invento a instalação aqui, para evitar disso aí, tá? Porque quem pode fechar a água é essa aqui, ela tem que desligar a bomba antes de essa boia aqui fechar a água, tá? Ela tem que desligar antes, porque o importante é que aqui na sua caixa sempre tem água, não interessa se está cheia, porque quem pode encher, não tem em cima a caixa, é essa daqui, quando vem a água da rua, regula essa para encher abaixo dessa, para essa daqui não fechar, ela desligar a bomba antes dessa boia fechar a água, tá? Porque ela tem o poder de fechar a água, para não estourar a encanação, tá? E aqui é o pezinho que vocês vão regular, a altura que vocês querem, que essa boia aqui encha, ó. Estou embaixo de um telhadinho aqui, pessoal, são três cabos aqui, ó, tem um marrom, um azul e um preto. O azul e o preto, é para quando a caixa tiver, quando a caixa estiver vazia, ela vai acionar a bomba na segunda fase, para acionar a bomba, para encher a caixa. Quando a caixa encher, ó, ela vai cortar a fase, está vendo, ó? Cortou, porque a caixa encheu, a caixa está vazia, ela vai acionar a bomba, beleza? Já sei que é esses dois, o preto e o azul. Já sei que esse marrom, eu não vou precisar dele. O que é que eu faço já, para não se perder nele, ó? Já isolo ele aqui, ó. Quando a gente está em torção, fica até bonitinho a instalação, pessoal, ó. Ó. Aqui tem uma fase, só como é uma fase toda, estou com o pé isolado, não está dando, não dá choque em mim, tá? Ó. Eu vou deixar ela assim, porque quando eu ligar agora a segunda fase, ela já vai acionar a bomba, tá? Isso aí pode ter certeza disso. Vou deixar ela assim, ó. Ela não acionar agora, beleza? Pessoal, se gostou do vídeo no final, deixa um joinha, compartilha com seus amigos, porque essa ligação, porque aqui onde eu moro, a água para subir é uma semana só, porque é um sobrado, fica uma semana sem subir, pessoal. É complicado isso, e banheiro sem água não tem condições. Pessoal, está ligado, ó. Já liguei aqui, beleza? Está ligada a bomba, a bolha. E desculpa falar de novo, mas é muito importante a regulagem dessa aqui. Ela vai ligar a bomba, tá? Ó, pessoal. Ó, pessoal. Beleza? Vocês viram, pessoal? Pessoal, já tem bastante água, já é o suficiente, tá? Está vendo que a bolha começou a levantar já, ó? Elétrica, vai acionar a bombinha, para nunca ficar sem água. Não precisa mais estar preocupado de faltar água. Entendeu? O que acontece? A água sempre fica aí fraca, não consegue subir, porque aqui é um sobrado. Beleza, pessoal? Está aí, pessoal. Mesmo é um sistema que mesmo, sem pressão, vocês sempre vão ter água na caixa de vocês, tá? É um sistema da hora, pessoal. Curta e compartilha, pessoal. Vocês viram, ó. A válvula elétrica desligou a bomba sem assar daqui e fechar a água da rua, tá? Que não pode acontecer. Beleza? Não fechou. Perfeito. Para que eu quero mais água do que isso aqui? Quando acontecer de vir água da rua para encher a pressão suficiente, vai encher até em cima. Beleza? Mas aí sem problema nenhum, porque só ela que pode fechar a água, tá? Ela não fechou a água, tá? Ó. Se eu ver, ó. É que está alto, tá? Ó. Ela não fechou a água, tá vendo? Porque ela pode fechar a água. Ela não pode acontecer isso. Da boa que ela está ligada, ela vai fazer isso, ó. Fechar a água, pessoal. Ó. Pronto. Perfeito, pessoal. Beleza. Show, pessoal. Curta e compartilha. E muito obrigado, pessoal. Se não for inscrito no canal, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber a informação automaticamente, que valeu a pena, pessoal. Muito obrigado e só tenho a agradecer. Tá bom, pessoal? Tá aí, ó. Você disse o feito, acabou-se e da hora, pessoal.